Boa noite a todos, boa noite a todos, uma alegria que mais uma vez eu estou aqui a convite da casa pela pessoa do seu Otamira para falar um pouquinho de uma coisa que muitos de nós como pais ainda ligamos de nós aqui dentro, fora, que é a evangelização da criança e do jovem. Se sempre na doutrina espírita tem muitas coisas que se dá muita prioridade, mas nós sabemos que assim como nós fomos crianças e muitos de nós também tivemos a oportunidade da evangelização, como foi fundamental para nós hoje. Então, e pena que agora com a pandemia muitos centros espíritas fecharam-se as portas ou fecharam-se as portas para a evangelização. E é um trabalho que não é só do evangelizador, não é só da casa. É um trabalho que durante duas horas, durante todo o dia, mas duas horas anterior, as salas da evangelização já são preparadas para a espiritualidade maior, por aqueles que são responsáveis pela evangelização. Na evangelização não temos só as crianças ali, presentes, físicas, mas temos também a criança e o jovem desencarnado espiritual. Nós temos pais e mães que muitas vezes guerraram ao longo das reencarnações, ou até da última, como pai e como mãe, e vêm na evangelização para aprender. E já tivemos muitos casos, relatos de outros espíritas, de comunicações de jovens, de crianças, de mães, de pais, que falam sobre isso. Por isso, hoje eu trouxe também, nossos filhos são espíritos e a evangelização. Então, assim, aqui nesse livro fala da importância de como é o preparo da evangelização. Tão grande é esse trabalho, que ele é muito bem elaborado, que evangelizadores que estão na espiritualidade, espíritos que vêm guerrar também, muitas vezes, com aquelas criaturas que ele vai receber na criança, vai receber no jovem na evangelização, ele também errou, e eles se preparam para serem evangelizadores. Então, a maioria dos evangelizadores, hoje, já são preparados na espiritualidade. A evangelização acontece aqui e acontece no outro lado. Tanto é que, quando as crianças desencarnam, os jovens, eles vão para uma escola chamada educandária. E, ali, eles reaprendem, eles revêem a sua vida anterior, a última, e eles aliviam os erros, os acertos que eles tiveram. Porque a criança é criança, mas ela é mitosa, é um espírito milenar, muito milenar. Então, muitas vezes, vemos só a inocência da criança, mas ela traz consigo muitas recordações que estão lá no inconsciente, de aprendizado ou de não aprendizado, e que podem se manifestar na presente encarnação. Então, os pais precisam estar conscientes do seu papel de educadores, como educadores principalmente dentro do lar. Como que eles são comprometidos com aquele ser, com aquela criança, com aquele jovem, são comprometidos já na espiritualidade. E essa educação, ela deve ser, ser intensa, mas voltada na educação com base no amor. Não aquele amor que tudo permite, que tudo diz sim, sim. Isso não é amor, porque quem ama, cuida. Então, educa. Educar não é passar a mão na cabeça as coisas erradas. Educar é conversar. É fazer com que a criança e o jovem cresçam aprendendo valores morais. Como respeitar um ao outro, como perdoar, como amar, como praticar também a caridade. E também, para que aquele espírito que ali está com o nosso filho, se possa resgatar um pouco dos seus nébitos passados. Todos nós temos. Então, hoje, mais do que nunca, há muitos jovens que reencarnaram jovens, pelo descuido, muitas vezes, da educação dos pais. Hoje, já estão voltando, reencarnando, com vários problemas, tanto emocionais, como físicos e espirituais. Mas, existe também a obsessão na criança. Porque ele é uma criança, olha o que o meu filho fez. Mas, não é o que ele fez agora. O que ele, o que ele é como passado, que hoje recebe essa, esse, sempre está ali, querendo uma vida. Então, muitas vezes, nós, como pais, deixamos, minimizamos muitas coisas e minimizamos também os potenciais da criança e do jovem. Eles têm potenciais. Como todos sabem, são espíritos antigos, no corpo novo. E têm potenciais. Traem aprendizados de outras vidas. Mas, que aqui, precisa estar naquela família a qual foi escolhida, ou a qual foi preparada a sua reencarnação, para que ele possa ter uma base, suporte. E, hoje, com muita tristeza, a gente vê jovens e crianças se desviando do caminho certo, do caminho do bem. Não respeitam os pais, não respeitam os outros, não querem estudar, não querem nada com a vida. E, muitas vezes, se deixam levar pelas más influências. Mas, não adianta educar a criança, se também não educam o pai e a mãe, o homem, sim, não ser educado. Porque não posso ensinar ao meu filho aquilo que eu mesmo faço. Se eu já fiz no passado, deixei, se tive em vista, se eu só não tive, se era uma pessoa ou outra, era no passado. Não pode retroceder, era no passado. O passado, hoje, eu me tornei uma pessoa melhor. Hoje, eu sou mãe, hoje, eu sou pai, hoje, eu sou avó, hoje, eu sou avó, hoje, eu sou avó, hoje, eu sou irmão. Então, o passado, eu sou avó, hoje, eu sou avó, hoje, eu sou avó, hoje, eu sou avó, hoje, eu sou avó. dentro do lar, porque não trazemos Deus dentro do lar, não trazemos a oração dentro do lar então, a importância da evangelização na casa espírita, entendo além também do suporte que a casa ganha espiritualmente falando ela é muito importante para aquele que você que entra dentro da evangelização e que nós muitas vezes não valorizamos deixamos a muitos pais que deixam seus filhos na evangelização para ser cuidados e não evangelizados e quando termina os trabalhos da casa de palestra de passe vai lá, não respeita muitas vezes evangelizador, que ele também estuda ele também se prepara para aquela aula e vai lá e tira a criança por quê? porque não importa a evangelização importa eu lá assistir a palestra tomei o passe e fui embora porque não havia um filho não, estava como os cuidadores mas não são cuidadores são evangelizadores evangelizadores que se dedicam na pergunta que foi feita para o Paulo do Cruz lá no Rio de Janeiro foi feita uma pergunta assim educação espírita é só o centro espírita? ele disse não o processo deve ocorrer em toda parte principalmente casa o trabalho no centro espírita deve ser um complemento ao que deve ser desenvolvido pelos pais ou responsáveis ocorre entretanto que muitas vezes a evangelização oferecida pelo centro espírita é a única fonte de educação que a criança recebe e aí vamos aproveitar todos os momentos que a criança estiver conosco para realizar o trabalho sem desperdícios de tempo por isso que é um trabalho de amor um trabalho de compreensão principalmente por parte dos pais porque a criança às vezes em casa não tem esse respaldo não tem essa evangelização dentro do mar o evangelho dentro do mar deveria ser como regra como conduta regra de conduta para que ali o evangelho do lar é onde as famílias se fortalecem fazer uma leitura do evangelho do segundo espiritismo ou da própria bíblia novo do velho testamento mas reunido com a família a mesa isso é do camoto a criança e os jovens vão criando valores morais e já vão entendendo nós já estamos ali o pai e a mãe já estão evangelizando então por isso que muitas vezes a criança que não recebe em casa a evangelização e que o pai e a mãe vai ao centro espírita e leva a criança deixa a criança ali até o momento de termina porque muito ela está perdendo o que é bom para mim e não pode ser bom para meus filhos muitos pais ainda dizem que a criança só vai ter a religião quando ela escolher quando ela tiver quando ela tiver a maturidade para isso aí ela vai escolher a religião mas a criança tem o evangelho então a gente deve fazer assim se a criança deve escolher então a criança também pode escolher se ela vai para a aula ou não porque se ela tem o livre-arbítrio ela criança ela pode escolher se ela vai para a aula ou não se ela vai para a aula de natação ou não vai para a aula do futebol ou não se ela vai para a aula intelectual ou não porque ela tem livre-arbítrio na verdade que pena que nós agimos nossos conceitos tão errados que pena que agimos dessa maneira muitos pais ainda agem dessa maneira e só pensam no material e nós viemos aqui para nos melhorarmos para aprendermos então o período infantil ele é o mais sério e o mais propício para a simulação dos princípios educativos os psicólogos pediátricos mesmo dizem a educação já começa já dentro dentro no momento porque a mãe está ali a mãe está ali contando historinhas para o seu filho na barriga está cantando uma música elevada está contando uma historinha de ela pode contar a criança escuta tudo pode contar a historinha do bom pastor pode contar do bom samaritano e ele está escutando está assimilando ali o espírito então a evangelização já começa no ventre ele é e Divaldo Franco fala nas suas reflexões sobre a educação infantil juvenil ele afirma na verdade que a evangelização espírita infantil juvenil é uma das primeiras atividades a serem setadas como base para a construção moral do mundo novo e aí ele diz evangelizemos por amor auxiliemos a todos favorecendo sobretudo a criança e o jovem o melhor posicionamento diante da vida e fácil da reencarnação portanto encaminhemos nossos filhos às escolas de evangelização dos centros espíritas ou do contrário não estaremos cumprindo com as nossas obrigações porque quando voltarmos ao mundo espiritual vai nos separar o que fizemos daquele ser ao qual nos foi confiado prometemos amar educar fazer o melhor e cumprimos com isso então fala aqui para que os pais e responsáveis enxerguem esse auxílio da evangelização tanto no mar como no centro espírita como é importante é fundamental que tenha um total consenso do trabalho desempenhado pelo departamento de educação espírita e que eles os pais são os principais educadores de seus filhos além de ser uma missão assumida perante Deus e a espiritualidade como eu falei são eles que passam a maior parte do tempo com seus rebentos isso deve indicar sempre muito claro para evitar que transfiram para os educadores as espíritas funções que pertencem a eles a casa espírita através da atividade infanto-juvenil é coadjuvante nesse processo educacional não eximindo os pais de sua grandiosa e linda tarefa então nós temos toda a ferramenta para que a gente possa ajudar na educação moral dos nossos filhos mas por que será que nos por que será que nós nos negamos por que será que a gente é tão falho talvez por preguiça ou como diz e há na espiritualidade muitos espíritos necessitados da reencarnação muitos espíritos pedindo para você jovens que desencarnaram jovens estão voltando muito rápido estão tendo um bar que confronto com as coisas daqui com a tecnologia com todo esse avanço e aí o material vai acender mais rápido na criança no jovem mas se tiver uma boa formação dentro do lar principalmente a começar a ensinar desde cedo a criança a fazer uma prece a criança a cuidar dos animais com irmãos seus cuidar da natureza não jogar leite no chão a criança ser responsável pelas suas ações porque eles são responsáveis pelas suas ações mas nós devemos fazer o que eles como é essa responsabilidade e não devemos tirar deles essa responsabilidade porque estaremos errando na nossa educação e eles precisam ter a responsabilidade precisam entender que nós não viemos neste planeta passeio que nós somos espíritos milenares devedores de muitos séculos muito erramos e que a criança e o jovem precisa estar além do seu evangelho educado precisa estar na evangelização espírita porque ali a gente vai ter contato com outros vai ter contato com outras cabeças ele vai aprender e entender que ele não está só que a criança eu sou o único espírita lá na minha escola lá na minha escola mas aqui você tem vários amigos é assim que a gente fala aqui você não está só e tem muitos como você quando há a fraternização da criança e da juventude é muitas crianças e muitos jovens que vêm para a fraternização felizes por estar ali e muitos como todos os outros os anos se repetem se reencontram ali falam só por causa da distância do tempo falam pelo whatsapp pelos outros meios eletrônicos mas quando chegam é aquela festa aí mesmo que ele lembra do covid ainda bem que elas estão quase tudo vacinadas ele não lembra ele lembra de abraçar com alegria sorrisos e festa é muito lindo por quê? porque ali eles estão encontrando outros tamanhos que também aprendem os mesmos preceitos que não vão ser julgados como afloração mas por isso a evangelização espírita para que a criança e o jovem não sejam julgados dentro da escola que eles sejam respeitados e através das ações dessa criança e desse jovem é que eles podem ser respeitados como espíritas dentro da escola e podem transformar a vida de outros meu filho estudou teve o privilégio com uma moça de estudo no ensino médio no colégio catarinense que é um colégio católico e quando ele dizia ele dizia que era quando na sala que foi perguntado de falar sobre religiões ele disse que era espírito lá fora você vê espíritos que é comum perguntar você vê espírito você vê espírito você vê espírito ele dizia ame aqui eu sinto aqui a falta de espírito ele começou a passar algumas informações porque eles tinham a curiosidade jovens tinham a curiosidade de saber como é e aí os pais estão se desbrados e o filho não quer saber claro que não porque você não força porque você chega ali ai eu não vou não estou com vontade ai então tá ter vontade não adianta ir mesmo ele vai ter vontade mas chega lá ele está super feliz ele se traz ele participa ele aprende ele se encontra com os outros e aí nós que somos acomodados para não levar nossos filhos principalmente as crianças não tem problema nós acomodamos porque o filho não quer então tá não vai responder para seu otamínio não vai responder para ninguém aqui de você você vai responder na espiritualidade compromisso que tiver então precisamos ter consciência disso que a evangelização espírita é muito importante na construção do centro quem dera que muitos de nós que hoje aqui estamos tivéssemos essa oportunidade de que desde a criança tenha evangelização quem dera que muitos de nós tivéssemos a oportunidade de ter o evangelho no lar como muitos não tem por isso são tantos lados desajustados tantas separações tantas crianças e jovens na rua perdidos então vamos pensar nisso aí que há na espiritualidade como eu falei esses espíritos necessitados da reencarnação muitos felizes claro e outros infelizes mas quando Deus envia esses seres a uma nova jornada um novo corpo um corpinho lindo e aí você pega aquele filho nos braços ai como é lindo meu filho e todo mundo o pai a mãe o avô ai meu netinho minha netinha como é lindo quais são realmente muito lindinhos mas gostosinhos somente quando eles querem falar além dos seus cinco, seis meses a gente quer desmagar quer né quer apertar até tadinho né se eles pudessem falar eles já mandavam eles já empurraram eles já saem daqui que tá ele apertando e machucando né então você olha aquela criatoria linda maravilhosa né ai meu Deus como é lindinho obrigado meu Deus por esse meu filho por esse meu bebezinho né e esse bebezinho é mais tarde o filho que você traz a filha que você traz pra evangelização se for uma menina né toda enfeitada de vestidinho bolsinha lacinho né colarzinhos que elas gostam né e os meninos todos com o bolso de tênis aqueles tênisinhos ainda alguns que saem acendendo luzes né outros de coisas de televisão né de super heróis muito felizes ali tudo ai e lá estão os pais atrás são identes eu vejo isso muito né os pais são identes felizes a criança já chega ó né ó olha o que tem olha aqui ó ai você sabia que hoje fez isso fez aquilo e os pais ficam ali né papando ali ai meus filhos muito maravilhosos né todo todo bonitinho menininho cabelinho de gel né todo todo penteadinho mas a gente traz pra evangelização infelizmente muitos pais não tem não tem ainda eles vão aprender a ser pais verdadeiros porque se nós tivéssemos acesso a 10 15 5 reencarnações passadas dos nossos filhos que a gente tem no esquecimento que grava por favor de Deus né nós seríamos levados a um desânimo bom né ai tem que aturar aquele ser de novo ai será que eu vou não seguir será que ele não vai no dia alguma coisa a gente principalmente na tarefa da maternidade né colocar o filho no mundo e depois receber o desprezo dele mas por que será que Deus faz isso esse esquecimento esquecimento das vidas anteriores por que será que ele coloca todos nós juntos como uma família inimigos amigos espíritos afins com afinidades o que quer nos esconder a verdadeira realidade porque o esquecimento da reencarnação interior ela é o maior é o maior convite de Deus para renovação renovar aquele espírito chega a nós para renovar e ninguém se renova parando e olhando só para trás para trás a gente olha na tua vida para aprender com nossos erros mas não para ficar batendo na mesma tecla porque ninguém vai renovar ficando só olhando para trás muitos muitos ainda querem saber hoje o que foi nas vidas passadas o que será que a gente foi o que eu fui foi uma a gente já é mais hoje a gente acha que foi uma rainha ou foi inteligente intelectual quem foi a reencarnação de quem será que a reencarnação de quem é de Allan Kardec a reencarnação de quem as pessoas tem essa curiosidade mas isso essa curiosidade de saber é cristalizar é reviver a cristalização dos atos ficar ali parado revivendo as mesmas coisas e não se apercebe fica tão cristalizado que não se apercebe que a pessoa mais importante que você foi é o que você é é o que nós somos hoje o que nós somos agora nós somos a pessoa mais importante porque se a gente for olhar saber nós é pior e muito pior sabe lá o que nós estamos aprontando em reencarnações passadas milênios e milênios de ano hoje a pessoa que nós somos agora nós somos melhor que bom que bom que nós somos melhor que porque os espíritos ele nos ensina que ele nos ensina que não há retrocesso não pode retroceder então já está dizendo não olhar para trás não pode retroceder não se não há um retrocesso que nós estamos nos espíritos porque nós estamos na jornada evolutiva então nós temos que seguir temos que seguir muitas vezes é claro ficamos estacionados estacionamos não é que a reencarnação dali não tiramos sou aquilo que eu sou e não vou mudar e ver e aí isso é o estacionado e a gente pode mudar porque nós temos várias oportunidades porque nós reencarnações como eu disse nós fomos piores e hoje eu sou melhor que ontem hoje todos nós somos melhor que ontem com todos nossos efeitos e nossas qualidades nós não podemos ter essa cristalização mental saber o que é o que não vai ajudar em nós vai portanto muitas vezes trazer medo a força principalmente na área da família de receber aquele espírito que a gente se comprometeu de educar aquele espírito então nós recebemos a bênção do esquecimento que é uma bênção é uma bênção porque receber uma criança quando recebemos uma criança um porvinho pequenininho se vai formar para que todo o momento esse espírito que nós recebemos como filho ele possa ter também o convite da renovação quando nós recebemos a gente dá a oportunidade dele reencarnar a oportunidade de se renovar e nós estamos fazendo isso a infância é a renovação porque aprender aprender a andar a falar a comer e fazer tudo de novo é de uma maneira diferente é importante porque a gente vai reaprender sempre fazer de uma maneira diferente eu lembro que no estudo que estava no estudo do pessoal que estava nesse ano quando a gente estava falando sobre reencarnação eu mesmo criei ai minha nossa reencarnar fazer começar tudo de novo que coisa chata aprender a falar comer andar estudar mas é preciso realmente porque é renovação imagina se eu não tivesse se todos nós não tivéssemos essa oportunidade então eu faço a pergunta como pai e como mãe qual tem sido o meu papel nisso nessa renovação nessa evolução qual tem sido o meu papel nisso porque nós estamos falando de evangelização de almas não é mesmo evangelizar almas aqui porque a alma ele está encarnado o espírito está na espiritualidade então nós estamos renovando almas espíritos imortais nós somos esse agente da renovação dos nossos espíritos ou nós somos agentes da cristalização param eu paro meus filhos param ele não quer deixa a hora dele vai chegar mas será que vai chegar alguém e aí né porque toda vez toda vez que uma criança que uma criança veja bem meus irmãos toda vez que uma criança entra no seu espírito adentro as salas da evangelização a criança e os jovens entra uma família entra uma história familiar junto com ela uma história espiritual então não é só a criança eu também estou discutida nisso por quê? porque de repente aquela criança aquele jovem ela pode ter nascido um comerciante um comerciante que enganou muita gente né que fez muita gente fez muita vítima e né que tem um problema talvez muito grave com o dinheiro aquela criança aquele bebê aquele serzinho né pode também estar na casa de alguém agora uma criança que já se suicidou muitas vezes 10, 15, 20 vezes e aí aquele espírito ele fica propenso a depressão é grave que leva o suicídio pode estar no percinho da sua casa agora uma criança linda encantadora maravilhosa mas que detrás dessa criança há um espírito que traz muito desvios na área da sexualidade de dois ou três mil anos ela traz esse desenho e que nessa encarnação essas crianças elas vão encontrar 100, 200, 300 crianças companheiras das reencarnações passadas e alguns já começam a entrar na evangelização alguns já se encontram na evangelização quando olham quando olham olham crianças jovens já são coisas do passado já tem por que de não conversar com aquela outra então tem os olhinhos brilhantes e eles olham não chegam nem perto do outro tem um o que então por que não renovar então a reencarnação ela vem para isso para nos renovar e a oportunidade da criança e do jovem só vai só vai se aperfeiçoar se nós pais realmente sabendo da importância que eles têm na nossa vida que são espíritos de longas datas e também da importância da evangelização aqui Ivone para terminar vou ler falando que Manéa Pereira uma médica ela fez um tempo com a psicografia mas ela falou uma noite 11 de agosto de 1966 no Rio de Janeiro e ela falou através os mentores espirituales e ela falando o lar é a grande escola da família em cujo seio o indivíduo se habilita para a realização dos próprios compromissos perante as leis de Deus e para consigo mesmo na caminhada para o progresso e aí que a criança cidadão futuro se deverá educar adquirindo aquela sólida formação moral religiosa que resistirá victoriosamente aos embates das lutas cotidianas das provações e mil conflitos próprios de um planeta ainda inferior e ainda ela alerta ainda se carros os pais se desfrutaram porém a educação na primeira infância a puberdade e a adolescência tornaram-se a fase de orientação mais difícil porque isso começa na criança depois quando se está jovem fica mais difícil discutir os valores morais no jovem o espírito humano falar da educação evangélica ele destaca a importância da chegada do consolador prometido pelo mestre para o esforço de regeneração em cada divino e justifica que a sua palavra bate insistentemente nas antigas teclas do evangelho cristão porquanto não existe outra forma que possa dirimir o conflito da vida atormentada do homem que é a evangelização dos seres a educação por meio da evangelização faremos despertar nas almas infantis mudança em suas disposições morais diminuindo as influências materialistas e fazendo-as pensar e sentir de outra maneira certos que toda tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão terminado esse trabalho os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações então meus irmãos devemos ter em mente que a evangelização começa no lar se estende no centro do espírito e que é importante para a nossa evolução senão nós não mudaremos este planeta não mudaremos essa barbaridade de preconceitos de intolerâncias de fome de guerra de filho matando pai pai matando filho de marido ainda machista matando a mulher por que porque não tiveram todos esses se a gente for olhar se for olhar a história de cada pessoa dessa que comete uma barbaridade a gente vai ver que o erro está lá na infância como foi que aquele jovem aquele homem que hoje é um homem aquela mulher hoje se tornou assim o erro na educação moral então nós precisamos entender que nós temos comprometimento espiritual com aqueles que chegam até nós que nós comprometemos na espiritualidade e nós temos essa oportunidade da reencarnação renovação se renovar cada dia e precisamos fazer isso urgente porque senão vai ser difícil para nós quanto mais nos apercebermos quanto mais tomamos consciência de quanto é importante a educação moral educação moral religiosa no mar e se estendendo ao centro espírita que ele vai se estender a toda a sociedade isso muda realmente o ser mas nós também devemos agir também como Jesus sempre falou amar o próximo como a ti mesmo sempre não julgar saber perdoar saber saber levar o evangelho onde quer e saber principalmente ter a empatia e o perdão das ofensas porque o ódio e a venganza não nos leva não só nos traga nos prejudica tanto no físico quanto no espiritual e que possamos ser mais responsáveis possamos dar conta das nossas tarefas que nós um dia nós nos comprometemos na espiritualidade e que hoje nós temos falhado e que em todo esse planeta muito muito obrigado pela paciência que você estiver para comigo e que pensamos isso a evangelização da infância começamos já na infância é o melhor caminho para o mundo melhor muito obrigado